Bom dia rapaziada, acabou de chegar a compra da Duarte Bebidas, Manu, se liga aí Faltou a xireta, eu acho que não tinha lá no depósito, daí a gente fez o desconto Quando não tem um produto, pessoal, eles fazem o desconto na hora e cobram só o que tem, beleza? Tá aqui, ó, cuponzinho, aí eu paguei no débito, não tem taxa nenhuma E aqui tá outro cuponzinho, ó, se liga, 970,73, é o pedido da loja 2 Então eles entregaram aqui primeiro pra depois entregar na loja 2 Daí eu aproveitei e já paguei os dois pedidos, né, porque sou eu quem faz os pagamentos dos pedidos Então, o pedido da loja aqui deu 690,01, tá aí, ó, 690,01 São, deixa eu ver aqui, 10 fardos de coca Deixa eu só puxar aqui Vamos lá, 2 caixas de cerveja Skin, tá ali, lá embaixo 3 caixas de cerveja Devassa lá, 350ml, tá ali também, aqui, ó, se liga Temos também, vamos lá, 3 refrigerantes de xileta não veio 10 caixas de refrigerantes de coca-cola, tá ali 5 caixas de Amistel, tá ali, tudo dá uma olhada Provavelmente vai derreter todo o papel Minheiro com caminhão aberto, né, mano? Mas faz parte Energético Safadão são 2 fardos com 6 Está aqui, esses energéticos, pessoal, Safadão é o que eu faço os kits, é os que mais saem aqui, tá? Então vocês podem ver, ó, tem dois kits aqui com Safadão É, o uísque mais barato e vodka mais barato é o que sai, mano, com esses energéticos aqui, né? Os outros já são o Red Horse, são um pouquinho mais caros, beleza? Ó, nem abri a geladeira ainda hoje, mano É, quando abre ela, a liga a luz Vou abrir aqui só pra ligar, ó, ligou, tá vendo? Ela é toda, toda tecnológica, né? Passa um tempo sem abrir, né? E daí ela desliga, ela baixa um pouco a temperatura Enfim, ela vai se mantendo, né? E gastando pouca energia Mano, tá chovendo muito, graças a Deus, né? Tava precisando de chuva mesmo Porque a Sanifar já tava gritando, mano A gente não podia nem jogar maguinha na calçada mais Que o pagueiro ficava louco, né? Então, graças a Deus, agora eu acho que vai dar uma desabafada nesse negócio de rodízio de água Principalmente, lá em Curitiba, a gente tinha no sub e em algumas lojas grandes assim Mano, o banheiro tava interditado, que não tinha água Pense, que absurdo, né? Não dá um grande centro aí sem água, mano, você é louco Mas é esse aí mesmo, um vídeo bem rapidinho pra vocês Mostrando a cerveja, né? Vamos lá os valores Eu sei que vocês gostam de valores, né? R$22,00 a caixa da skin Subiu tudo, pessoal Esse aqui são valores, valores novos, né? R$28,78 na devassa, tá? A caixa da devassa Vamos lá R$16,32 O xereta, mas não tem Não veio Coca-Cola, pessoal, R$35,70 É o melhor preço que eu achei no mercado A Dinho ainda tá... A Dinho não A Duarte ainda tá conseguindo fazer preço bom na Coca-Cola Se eu pudesse, eu compraria de pallet, mano Porque em todo outro lugar aí Todos os outros lugares, né? Estão caríssimo Tipo, R$15,00 a mais Por aí, cada garrafa Isso faz a diferença pra gente que, né? Vende mais barato, mano A cerveja Amistel Paguei R$29,99 Tá super mega power caro, pessoal Mas infelizmente Vai ter que subir o preço, né? Tem que subir o preço E repassar isso pro cliente Porque a gente não consegue manter Eu seguro o máximo possível das altas Mas depois eu começo a repartir 50%, 75% Porque senão o pai não aguenta, né, filho? Ai, ai Você é louco, mano Esses preços são muito loucos Eu tô vendo aqui Calma aí Safadão Safadão, pessoal R$26,36 Isso vai dar R$3,49? Acho que é R$3,49 R$3,59 Ou mais Ou R$3,69 Sei lá, tô ruim de cabeça Divide aí R$26,36 por R$6 Cara, então é isso Safadão também tá barato Porque outra empresa me ofereceu Acho que é R$3,69, pessoal Porque outra empresa me ofereceu A R$4,50, mano Pense Daí não consigo pagar, não Tá louco R$4,50 safadão Eu vendo ele a R$5,99, cara Então é um produto que eu ganho mais, né? Que eu consigo ganhar mais Porque na cerveja eu ganho um pouquinho Na Coca-Cola nem se fala, mano Eu ganho um pouquinho Então eu ganho mais no energético Eu ganho mais na bebida quente Eu ganho nas long, né? As long, né? Que eu ganho mais um pouquinho A cerveja que eu mais tô ganhando aqui na caixa É a duplo malte Porque ainda não subiu, né? E eu pago R$34,50 R$34,00 Vendo a R$37,90 E não ganho muito, não As outras, pessoal Ganham bem pouco Por exemplo, ó No mercado Já tá chegando quase a R$28,00 Pra gente comprar o Burama, mano Esse aqui eu tenho bastante Burama Porque eu comprei no Palit, né? Então eu tiro um pouquinho A proibida Eu peguei R$21,00 Lá na Mega Brasil Né? A minha vendedora lá É a Camila Bem atenciosa Então ela sempre me manda os encarts Né? E eu vou comprando Inclusive hoje ela mandou encarts Com corotes, né? E corotes eu sempre compro, mano Porque aqui nessa loja sai bastante Né? E o amendoim tá tendo, ó Tá saindo bastante De coquinho também Que eu vou virar representante, né? E é isso aí, pessoal E falando também Que tá rolando um sorteio top aí Do Jack Daniels Honey Esse aqui, ó De mel, mano O selo tá ali, ó Guardadinha ali atrás Lá no Instagram, mano Bem simples Vai lá, curte a foto oficial Do sorteio Marca 5 amigos lá E já era, beleza? Ó, meu Instagram Kawaiti Distribuidor de Bebidas Segue lá, mano Tô postando vários insights É... Ontem teve live com o Felipe Campos Lá no Instagram dele Isso é bacana, né? Pra... Pra você que tá abrindo o seu negócio também Ele tem um canal no YouTube É... De mercadinho, tá? Bem bacana mesmo O cara super humilde Então, parte pra cima, mano Vai lá no Instagram Segue a gente lá Tô postando em store, né? Diariamente lá pra vocês Com insights Com dicas Do que eu tô fazendo E lá a gente fica mais conectado Beleza? Então é isso aí Vai montar o seu negócio, mano? Compra a máquina de cartão, ó Esse equipamento aqui, ó É o primeiro que você deve Investir pro seu negócio Porque isso aqui, mano É um meio de... É... Um meio de recebimento Do seu comércio, certo? É a máquina E eu uso o modelinho, ó Moderninha Pro 2 Tanto aqui na loja 1 Como na loja 2, tá? Link tá na descrição Pra você comprar Por menos da metade do preço Mano Várias promoções lá Várias vantagens Você não precisa Ter conta bancária Você não precisa ter nada, mano Ó Tem internet gratuita também Vem um chip, né? Vem um chip na maquininha Você não paga nada por isso Ela recarrega celular, pessoal Recarrega celular Você ganha 2%, né? Coloca crédito em qualquer operadora Cara, passa tudo que é tipo de cartão Passa o caixa tem É bem simples passar o caixa tem, ó Vamos fazer um exemplo aqui, ó R$15,00 Aí você aperta o Enter Aparece as opções Vai aqui, ó QR Code E daí você escolhe Elo Que é o caixa tem, mano Daí a pessoa chega aqui, ó Já faz o pagamento Né? Já era Cara, isso aqui aceita tudo Ah, mas como que eu vou tirar meu dinheiro? Preciso mandar pra outra conta? Não Quando você compra a maquineta É... Já cria uma conta lá O PagBank, né? Já cria uma conta no seu nome, mano Você não paga nada por essa conta Faz TED Transferência TED De graça Paga boleto, mano Faz transferência pra outros bancos Tudo que você pensar faz De graça Não paga nada Nada mesmo Aí tem um cartão, mano Vem um cartão também Pra você fazer o saque do seu dinheiro Fazer pagamento das coisas Comprar na internet Enfim, completo, né? Ó, link tá na descrição Cara, aproveita Aproveita que tá na promoção É... Custa mais de R$800 e poucos Essa máquina Esse modelo específico, né? Porque lá tem vários modelos Esse modelo eu acho melhor Porque, ó Sai o comprovantezinho aqui, ó Pra você dar pro cliente, né, mano? Agora eu com a mão esquerda aqui Tá difícil de rasgar, né? Mas é facinho Aí, ó É... Sai o comprovantezinho Isso é muito importante Porque, cara A maioria dos clientes Quer esse comprovantezinho Estamos no meio digital aí, né? Com os aplicativos Mas ainda eles querem Fazer o quê? Então esse modelinho É o que eu mais recomendo Mas tem vários outros modelos lá Tá bom? Então essa máquina aí Custa mais de R$800 e poucos Você vai pagar menos de R$300, né? R$298, alguma coisa E depois tem mais Em torno de R$60 Na sua conta, mano Você é louco Vai ser por R$238 Uma máquina dessa Que você faz tudo Completa Você não precisa de mais Nada no seu comércio Fechou? Então é nóis Comenta aqui Veja todos os comentários, mano E, né? Dê seu like no vídeo, velho Dê seu like aí Que a gente tá sempre compartilhando As coisas legais E pra vocês Tá bom? Se ligue, ó A gente tá baixando, mano Isso aí mesmo Eu vou organizar essas coisas aqui Vou lá pra loja 2 Gravar pra vocês O pedido que chegou lá Tranquilo? Porque a Duarte acabou de entregar aqui E foi pra lá Entregar outro, né, mano? Outro pedidão E lá o pedido é maior Beleza? Então é nóis Fui